Hoje no VideoLog, a nossa caravana da cidadania dos direitos humanos vai à Horizontina. O que nós estamos fazendo dentro de Horizontina no que diz respeito à proteção dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes? É uma rede de proteção que já está antecipando para que não aconteçam esses problemas. Criança e adolescente, quando a situação aparece, é para hoje. Falta as diferentes instituições se enxergarem como aliadas. Unidos a gente consegue mudar muito. A caravana mobiliza as lideranças do município, fazendo com que a gente faça uma discussão de como nós podemos trabalhar em rede em busca de projetos e realizações. É uma oportunidade para a gente poder discutir e ampliar essa discussão toda tão grande da infância e juventude, um tema que ainda é tão compreendido pela maioria das pessoas. Hoje eu saio daqui muito fortalecida por ver tantas autoridades aqui hoje se preocupando. E hoje resultou em algo muito positivo, porque saímos daqui com um resultado concreto, objetivo, determinado. Já temos resultados práticos. Todas as entidades que protegem as crianças vão se reunir periodicamente para diminuir a incidência de violações dos direitos daqueles que precisam ser protegidos. A educação está precisando de toda a comunidade. É um dever de todos. A sementinha lançada pela caravana com certeza vai frutificar e vai dar muitos resultados. É a rede de proteção dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes em funcionamento na cidade de Horizontina a partir da nossa caravana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.